Seguinte galera, começa agora o Clipes da Galera, quadro no qual eu, Gulão, reajo aos clipes que vocês, galera, me mandaram lá no Discord do canal, beleza? Pra quem não sabe, a gente tem um Discord aqui, é o Clube da Fimose, o link dele tá sempre aqui na descrição e caso você queira participar, só colar que é tudo nosso. Demorou pra você poder mandar seu vídeo lá pra análise, você tem que mandar no chat chamado Jogadas para Análise, beleza? Coloca seu vídeo primeiro no YouTube, bonitinho, deixa público, obviamente, porque senão não vou conseguir ver, e aí depois você manda o link dele lá no nosso Discord, demorou? É muito bacana esse quadro aqui, eu tenho certeza que vocês devem estar morrendo de saudade, vocês que já conhecem ele. Inclusive, vamos fazer o seguinte, se caso esse vídeo aqui bater 100 likes, 100 likes, eu vou fazer esse quadro semanalmente, beleza? Na próxima semana já vai ter um outro Clipes da Galera pra vocês poderem ver. E Guga, por que eu mandaria isso daqui no seu vídeo e tal, não sei o que, mano? Basicamente porque aqui no Clipes da Galera a gente tem uma premiação muito bacana, que é a premiação em Fimoedas, a premiação de acordo com a moeda lá do nosso canal da Twitch. O primeiro lugar vai ganhar 200 Fimoedas, o segundo lugar vai ganhar 100 Fimoedas e o terceiro lugar vai ganhar 75 Fimoedas, podendo assim participar de sorteios, participar colocando músicas na live, enfim, de várias e várias formas dá pra você poder utilizar essa moeda. E pra quem tá se perguntando onde que eu faço lives, é lá na Twitch, beleza? Twitch.tv barra GugaHel, onde você vai me encontrar provavelmente todos os dias às 5 horas da tarde. Nesse período que eu tô postando esse vídeo, até quarta-feira a gente vai ficar sem lives, porém, logo depois voltamos, tudo é normal. Enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olha, o primeiro deles é o Renato carregando o gulão. Mano, o pior é que eu lembro desse dia, isso daqui aconteceu durante uma live, mas eu não sabia que ele tava gravando. Ah não, porque no Fortnite tem com você pegar depois, né? Mas enfim, a gente tava jogando esquadrão, tava eu, o Deus Fimozzi, o Renatinho e o Samurai jogando. E mano, dá uma olhada no que esse moleque fez. Quebrando as paredes na moralzinha. Ó, já deu um tiro de shotgun, arregaçou no resolve. Já deu outro tiro de shotgun, tirou bastante dano do cara. E o cara acabou finalizando um de nós, se eu não me engano. E aí ele pegou, deitou mais um. Mano, de fato ele jogou muito, mano, nesse dia. Meu Deus do céu, velho. E aí aqui ele tá pegando, tentando pegar algum pixel. Aqui ó, os dois, os dois. Ó, derrubou um. Deu na armadura do outro. Ai, tá quase, tá quase. Olha isso, mano. O moleque simplesmente levou um squad sozinho. Sozinho. Então, mano, de fato ele é um forte candidato. Porque ele acabou matando todo mundo. Porque todos nós tínhamos caído, tá ligado? Alguns de nós até tinham acabado sendo finalizados aqui, de fato, na partida. E o moleque simplesmente conseguiu jogar muito bem. Então, de fato, meus parabéns, Renato. Por essa jogada incrível que você fez. Ok, a próxima jogada que a gente tem aqui é do Semarone. Ele falou que é um quadra kill com o Drogos. No Paladins. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui então. E o nick dele é Arika. Ó, jogada da partida ainda. Vamos ver, mano. Eu não conheço muito bem esse campeão, mas vamos ver se eu consigo desenrolar alguma coisa. Nossa, já deu um dano em área absurdo ali na galera. Aí já finalizou o cara. Boa. Usou a ult, aparentemente. Foi pra cima, já levou mais um. Nossa, também deu bastante dano em área. Meu Deus do céu, mano. Jogou bem, jogou bem. Só que eu não vi os quatro que ele matou. Tá ligado? De verdade. Eu não tô falando que ele não matou, mas tô falando que eu de fato não vi. Porque, ó. No começo aqui, dano em área. Ah, ele já levou um aqui. Aí aqui foram dois. Aqui três. E aqui quatro com aquele outro carinha. Foi legal, foi legal. Foi uma jogada bastante equilibrada, de fato. Foi bem bacana de ter visto ela. E também ele mandou uma outra jogada, só que é um pouquinho mais antiga. Jogando de Victor. Segundo ele, é no PC um pouquinho mais antigo que ele tinha. Vamos ver aqui. Eu tirei a música, porque ele colocou aqui. Eu não sei se possui direitos autorais, então pra não dar bosta. Meu Deus do céu, moleque. Que isso, mano. 10 FPS, moleque. Tá jogando. Que isso, bicho. Ah, usou a ult do Victor. Essa ult, de fato, é muito absurda, mano. Ele acabou matando bastante. Mas, meu Deus do céu, cara. Que agonia, mano. Que agonia que me deu ver, tipo, esses FPS, tipo, muito baixo, mano. Mas, enfim. Foi uma boa jogada também, cara. Ah, galera, e já aproveitando o gancho daquela gameplay do Maroni, quando vocês forem enviar uma gameplay aqui pro canal, não coloca a música de fundo, por favor. Mesmo que você ache que ela não tem direitos autorais, de repente sendo um remix, porque essas políticas do YouTube tão mudando toda hora. Então, de fato, pra não prejudicar meu canal, eu peço pra que não mandem com música. Demorou? Então, vamos ver aqui agora do Papi Pino, o famosinho pipopoporopo. Highlights de Fortnite, hashtag 1. Nossa, só 250 de HS. God. Agora o outro maluco ali em cima da árvore. Show de bola na equipe tumulto. Boa, mais um da equipe. Esse modo é muito bacana, porque ele, de fato, é bom pra gente poder treinar, tá ligado? Sobretudo porque, de fato, sempre vai ter alguém exposto, sempre vai ter alguém que não tá esperando bala. Então, de fato, acaba sendo bem bacana. God demais esse tiro. Inclusive, o cara tava atirando nele. Caraca, mano. Muito HS, velho. Na moral, mano. Nossa, será que de perto também? Nossa, senhão. Caraca, bicho. O moleque joga bem de sniper. Não só no Helm, né, mano? Também no Fortnite. Agora a gente tá vendo que ele também manda bem, velho. E jogando no PC. Detalhe, né? Porque eu acho engraçado que tem gente que quer descredibilizar a jogada do cara quando ele joga no console. Mano do céu, que double foi esse? Ó, deu em um... Quer dizer, ó. Deu em um... No ar. Ah, não. Acho que não foi double, não. Porque o corte que ele fez foi muito rápido. Ele tava no mesmo lugar. Mas foi muito bonito, velho. Nossa, de verdade. Se tem uma coisa que eu acho que eu podia passar horas e horas vendo, é tiro de sniper, mano. Ainda mais headshot. Tá ligado? Porque os caras pegam uns pixels... Meu Deus do céu, JP Dragon do nada. Porque os caras pegam uns pixels muito bons, velho. Ainda mais quando é... É headshot. E o cara tá andando. Então o cara tá atrás de uma cobertura, de fato. Ó, pessoal. Agora um clipe do Davizinho fake. Como não morrer solo versus squad. Ah, já jogou um pouquinho aí as paradinhas nos caras. Eu acho que essa gameplay é antes da atualização. Então por isso que o Reflerdado tá de fato atirando um pouquinho mais rápido, tá bom? E ele jogou a paradinha ali pra poder enxergar os caras. Vamos ver o que esse moleque vai aprontar, mano. Porque eu sei que ele joga muito bem. Meu Deus do céu. Tomou várias machadas... Marretada. Ai, caraca. Tomou do lado. Cuidado, velho. Ih, caraca. Que agoninha. Se eu fosse ele, eu jogava torreta. Só pra poder me garantir, mano. Caraca. Ih, caraca. Tomou de sniper do lado. Nossa, mas é um desespero gigante quando a gente toma um tiro de sniper assim, mano. Beleza, ele tá fugindo. Caraca, tancou. Tava com 1.800 de vida de galinha, mano. Ficou com 100. Caraca, meu Deus, meu Deus. Mano do céu. E o moleque não morreu. Caraca, bicho. O moleque não morreu, mano. Mas também com essa runa, né, mano. Essa runa, antigamente, ela tava... Ela dava 800 de vida pra galinha, tá ligado? Ele tava com 1.800 de vida de galinha. Por isso que ele tomou o tiro de sniper. E, na verdade, ele tava com 1.400 e pouco na hora. Então, tipo assim, mano. Ele deu muita sorte. Na moral, mano. Foi muita sorte mesmo, Davizinho. Ó, galera. Agora vamos ver um clipezinho aqui do G10. Falando que é a machadada perfeita. Vamos ver. Nossa, que delícia. O God já jogou ali no Totem. Ixi, Maria. Enquanto isso, contra a Mari, inclusive. Vai, vai. Eu quero ver que ele expecte o outro, mano. Porque a Mari não tá de machado. Nossa, jogou certinho. Meu Deus. Caraca, que jogada absurda, mano. Bicho do céu, mano. De verdade, G10. Parabéns, mano. Eu até achei que talvez fosse uma jogada do Buji. Mas olha isso. Perfeito, perfeito, mano. Jogou muito. De verdade, mano. Um dos fortes candidatos, hein, galera. Um dos fortes candidatos. Mas, enfim. O próximo que eu vou ver aqui, quem mandou foi o Yamada. Eu não sei se era o Buji. Aqui, ó. Yamada amassando o Buji. 20 de janeiro de 2020. Coitado, né, velho? Cadê que os caras mandam o highlight do Buji? Vamos dar uma olhadinha. Ó, tava lá o Buji ali. Em morada do sentinela. Show de bola. Aparentemente, o Yamada tava jogando de assassino. Nossa, foi jogado pro alto. O Buji já foi pra frente. Boa. O Yamada usou a piscada. Jogou ele pro alto de novo. Usou a sniper, mas não acertou. E foi jogado lá pra baixo. Ok, o Buji usando. Fazendo double besta com balestra. Vixe, mas como assim não era o Yamada amassando o Buji? E a Yamada frangou, não frangou? Ué. Ah, caralho. Ah, jogou pro alto, frangou. Nossa. Que mancada, velho. Nem fugiu. Ele conseguiu, mano. Ah. Ah. Ah, toma no cu. Ah, olha aí. Não, de verdade, mano. O mais da hora dessa gameplay foi que o Buji conseguiu frangar ele. Só que não conseguiu finalizar por conta desse monte de mato aí. Desse monte de bagulho que o Yamada acabou se esquivando. E aí acabou voltando. Acertou. Jogou pro alto. Acertou um tiro de sniper. E foi de fato muito incrível, mano. Caraca, mano. Duas das melhores jogadas desse vídeo aqui foram em cima do Buji, mano. Que mancada, velho. E agora chegou o tão esperado momento no qual eu vou anunciar quem foram os três vencedores dessa edição. Ficando com 200, 100 e 75 fim moedas, respectivamente. Então, que rufem os tambores. Em primeiro lugar ficou quem, 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 quem? Ficou ele. G10, mano. Meus parabéns, G10. De verdade, cara. Esse machado que você acertou foi o timing perfeito. Que, mano, foi incrível. De verdade. A Mari também jogou muito bem, tá ligado? Contra você e tudo mais. Mas, mano, esse bagulho depois quando ela entrou na casa. É que ela ficou exatamente naquele quartinho ali e você toma, mano. Foi, foi incrível. De verdade. E me desculpa, gente. Eu tinha falado que as duas jogadas tinham sido em cima do Buji. Mas, não. Só uma delas foi. A outra, o Buji tava expectando o G10 e a Sorikato, no caso. O segundo lugar, obviamente, não poderia ter ficado com outra pessoa que não fosse o Renato, galera. Mano, esse moleque teve um sangue frio tão grande que, de verdade, mano. Depois tem que fazer exame de DNA pra ver se ele não é barato ou alguma coisa assim do tipo. Porque, mano, todo mundo morto. Ele só de revólver e shot. O Tigan foi lá, pum, arregaçou um, arregaçou outro. E, de fato, merece as 100 fim-moedas aqui. E, no caso, essas fim-moedas eu já adicionei, tá bom, galera? Porque esse vídeo aqui tá sendo gravado de forma adiantada. Tô gravando ele na quarta-feira à noite, tá? E, em terceiro lugar, ficou o Yamada por ter dado a volta por cima. De fato, ele deu a volta por cima, literalmente, também, porque ele pegou o high ground, jogou o bug pra cima e arregaçou. Mas, também, por o fato dele não ter desistido. Muitas gente, às vezes, quando franga, já desiste, já para e foda-se, caguei. Mas, não, cara, frangou, foi lá, fugiu lindamente, conseguiu reverter o high ground, digamos assim, e conseguiu matar ele. Então, por conta disso, ele merece as 75 fim-moedas que eu vou adicionar pra ele. Demorou? Então, foi basicamente isso, galera. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de me ajudar com o like. Aqui do lado, vai aparecer o vídeo mais recente, tá ligado? Aqui, ó, o vídeo mais recente do Clips da Galera. E, logo abaixo, a playlist completa com todos os episódios, com todos os 14 episódios que já tiveram até hoje. Demorou? Então, tamo junto, galera. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!